E tipo, gente, aqui em casa parece que... parece que morreu gente, sabe? Tipo, acabou aquela bagunça, sabe? Aquele corre-corre que tinha aqui o dia todo. Acabou. Ficou só um vazio, sabe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, bom gente, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês e explicar assim um pouco, né, sobre o que tá acontecendo na minha vida ultimamente. E esse final de semana foi um final de semana e tanto. Passei por muitas situações e eu queria contar um pouco isso pra vocês, já que vocês sabem sempre de tudo da minha vida. E eu acho que vocês têm que saber, né, de tudo que acontece. E, bom gente, pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aqui no canal. Se inscreva no canal e faça parte aqui da nossa família. Meu nome é Beatriz, eu falo de Aparecida de Goiânia e Goiás. E também já peço pra você deixar o seu like, é muito importante pra gente, porque assim o YouTube vai poder recomendar os nossos vídeos pra muitas mais pessoas. Então já deixe seu like aqui e vamos pra mais um vídeo. E, bom gente, ultimamente, né, alguns vídeos atrás eu apareci aqui bem abalada, né, tipo, muito mesmo. E assim, né, eu peço desculpa pra cada um de vocês. E, assim, gente, pra vocês, né, que já me acompanham desde lá do Piauí, sabe que no começo do meu canal eu sempre fui uma pessoa, assim, muito, né, que se mostra, assim, muito forte. A gente morava no Piauí e a gente morava em uma casa simples e, mesmo assim, eu sempre falava pra vocês que a gente precisa ter gratidão pela nossa casa. Mostrava pra vocês os trabalhos que a gente fazia e tudo. E depois, né, que veio a questão da ansiedade na minha vida, tipo, mudou muita coisa, gente, muita coisa, sabe? Tipo, mudou quem eu sou, mudou, tipo, os meus pensamentos, mudou a minha forma de agir com as coisas, mudou muita coisa, gente. E, tipo, se alguém falar assim, ah, Beatriz, eu também tenho ansiedade, mas nada mudou na minha vida. Então você não tem. Sinto muito lhe informar. Você não tem. Porque se você descobre que tem algo na sua vida, pode ser até uma doença. Se você, tipo, se você descobre que tá gripado, logo vai vir os sintomas, né? Tipo, vai vir os sintomas da gripe, vai vir a dor no corpo, dor de cabeça, vai vir escorrer no nariz, tudo. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, logicamente vai mudar alguma coisa. Igual não fica. E assim, gente, aconteceu também na minha vida, sabe? Tipo, mudou muita coisa na minha vida, mudou quem eu sou, sabe? Quem eu era, eu mudei. E, tipo, eu tô aprendendo, gente. Eu tô aprendendo a conhecer quem é essa Beatriz. E, tipo, tem o quê? Tem mais ou menos uns... Gente, se tiver oito meses, nove meses, é muita coisa. Que, tipo, a minha vida mudou, sabe? Tipo, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Se tiver nove meses, é muito. Porque tem, o quê? Quatro meses que a gente tá morando aqui. E a gente se mudou e tinha mais ou menos uns dois meses, no máximo, que tinha acontecido a primeira crise comigo lá no Piauí. Então, assim, se tiver nove meses, é muito. E, gente, assim, a minha vida virou de cabeça pra baixo. E, hoje em dia, que eu tô me sentindo um pouco melhor, sabe? Que a medicação tá me fazendo um pouco melhor. Que, sabe, eu tô conseguindo voltar a ter uma vida normal. Agora que eu tô conhecendo quem é essa Beatriz. Uma Beatriz que morre de medo de tudo. De tudo. Gente, e, assim, não tem como vocês querer, assim, opinar tanto na minha vida em dizer se eu tô bem, se eu não tô, que eu tenho que fazer isso, aquilo. Porque vocês não conheciam quem era eu antes. Porque, quando eu comecei o canal do YouTube, eu não falava da minha vida. Eu apenas mostrava a minha rotina morando no interior. Só isso. O máximo que eu falei pra vocês foi contando um pouco da minha história, né? Que, tipo, eu fiz o parte 1, o parte 2, contando um pouco da minha história. E, tipo, vocês não teve o tempo de conhecer quem era a Beatriz. Vocês só conheceu pelos vídeos, pelo que eu mostrava, pelas coisas que eu falava, né? Tipo, quando eu falava pra vocês, ah, a gente mudou pra cá por conta da pandemia. E, assim, assim. Mas, tipo, vocês não pôde conhecer a Beatriz. Igual vocês estão conhecendo essa nova Beatriz agora. Que aparece aqui chorando. Que aparece aqui desesperada. Que um dia aparece bem, no outro dia não aparece bem. Que um dia aparece dizendo que tá tudo bem. No outro dia aparece dizendo que não tá nada bem. Que o mundo tá caindo de ponta cabeça. Então, assim. Vocês conhecem só essa Beatriz de agora. Mas, tipo, não deu tempo de vocês conhecerem quem era eu antes. Então, só conhece as pessoas que, tipo, já tava na minha vida antes. Tipo, o Kelvin sabe quem eu era antes. O Kelvin me conheceu. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos quando o Kelvin me conheceu. E esse ano eu faço 25. A minha mãe me conhece. A Dona Maria me conhece. Pelo pouco tempo que eu morei lá. Ela me conheceu quem era a Beatriz. E ela também pôde conhecer quem é a Beatriz de hoje. Porque ela passou comigo os momentos difíceis. Ela viu o meu estado que eu fiquei. E ela foi comigo no hospital pra gente procurar ajuda. E quando ela veio aqui no Piauí, ela também viu quem é a Beatriz agora. E, gente, vocês podem perguntar pra qualquer um deles. Pode perguntar pro Kelvin. Pode perguntar pra minha mãe. Pode perguntar pra Dona Maria. Quem era a Beatriz antes? O que que mudou na Beatriz agora? O que eles conseguem te falar, gente? Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Então, assim, gente. Até eu tenho a dificuldade de conhecer algumas coisas que eu faço. Tipo, eu tô gravando esse vídeo hoje. Amanhã, quando eu entrar aqui no YouTube pra poder responder algum comentário, eu posso me arrepender de ter falado. Eu posso me arrepender de ter feito esse vídeo. Porque eu tô tentando explicar pra vocês. Mas vai ter pessoas que não vão entender. Vai ter pessoas que só vão me criticar. Vai ter pessoas que dizerem que eu sou mentirosa. Que é falta de Deus. Que o YouTube tá me fazendo mal. Que eu tenho que voltar pro Piauí. Que eu tenho que fazer... Gente de Deus, é tanta coisa que as pessoas dizem que, tipo, acaba que você se arrepende depois. Eu sou assim, gente. Tem muita coisa que o Kelvin não deixa eu fazer porque ele sabe que eu vou me arrepender. E, gente, não é de se matar, não. Tá? Quando eu falo isso, não é pra vocês pensarem Ah, agora vai... Não, gente. É porque eu tô tentando falar pra vocês quem eu sou de verdade que eu tô aprendendo a me conhecer. Então, assim, por favor, gente. Tenham paciência comigo. Tá bom? Tenham paciência comigo. E olha, uma coisa assim muito legal que eu tava esses dias lendo alguns comentários. Eu tava vendo uma pessoa que falou assim Gente, parem de falar tanta maldade pra essa menina. Porque vocês podem matar uma pessoa com essas palavras. E, tipo, eu falei Meu Deus, é verdade. É verdade. As pessoas não têm dó, gente. Não têm dó. E eu não tô pedindo pra ter dó, gente. Eu não tô pedindo pra ninguém ter dó de mim e ficar Ai, meu Deus, tadinha da bichinha. Não, gente. Mas, tipo, as pessoas elas vivem uma vida tão amarguradas. As pessoas vivem num ódio tão grande dentro de si que, tipo, quando elas jogam esse veneno pra outras pessoas se você se deixar levar por isso tipo, você pode tirar a sua própria vida. E é o que mais a gente vê na televisão. É o que mais a gente vê pessoas que, tipo, tem depressão, tem ansiedade tem um transtorno mental e as pessoas começam a comentar tanta maldade sobre essa pessoa as pessoas começam é... Tipo... Tipo, assim as pessoas lançam tanta coisa sobre essa pessoa que pode até ser mentira mas ela começa a se perguntar se é verdade e uma hora ela fala assim é tão certa sobre mim e, tipo, muitas das vezes tira a sua própria vida como esses dias atrás há pouco tempo atrás saiu uma notícia que, tipo, passou no mundo todo né é... que, tipo, aquela menina que disseram que ela tava com envolvimento com o Enzo Nunes ela se matou por quê? por comentário das pessoas porque as pessoas atacaram ela as pessoas xingaram ela as pessoas falaram tanta coisa que ela tirou a sua própria vida então, gente é... hoje em dia né eu não leio os comentários mais né o... o Kelvin não deixa então, assim se um dia alguém responder o seu comentário no Youtube não será eu porque o Kelvin que responde né e ele não deixa eu ver de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha nos comentários mas eu logo me arrependo então, assim as pessoas são muito, gente muito amargas e como eu tô falando pra vocês eu tô aprendendo a me conhecer sabe e hoje, gente hoje eu vou contar uma coisa muito importante pra vocês que hoje eu acordei e orei a Deus eu li né a Bíblia eu escrevi todos os meus pedidos de oração de hoje e eu orei entreguei o meu dia entreguei tudo a Deus e eu tô me sentindo leve sabe eu tô me sentindo leve e assim eu sei, gente que assim eu não quero mais eu não quero mais ser a Beatriz de antigamente não quero mais ser aquela Beatriz lá de quando eu não tinha nada disso eu quero ser uma nova Beatriz uma Beatriz mais forte independente das minhas dificuldades e tipo, gente o YouTube é o meu trabalho e o trabalho que eu escolhi pra mim então eu tenho essa responsabilidade de gravar os meus vídeos porque é o meu trabalho se você não trabalha você não recebe e assim é no YouTube gente não é porque é na internet que é mais fácil que é ah, é só gravar vídeo e colocar lá que não é simples assim o meu canal no dia 14 de janeiro fez um ano de canal que eu criei e coloquei o primeiro vídeo e fizemos um ano e eu trabalhei gente um ano pra chegar onde eu cheguei hoje e tipo eu sou muito grata a Deus gente por ter essa essa possibilidade de trabalhar pela internet na minha casa com os meus filhos perto eu cuidando dos meus filhos e tipo eu sei que tem as dificuldades mas até quem trabalha de carteira assinada também tem dificuldades eu tenho certeza e o que eu mais vejo gente são pessoas da minha própria família que trabalham de carteira assinada o marido e a esposa e também passam por dificuldade assim como a gente passou e tipo gente quando eu passo por uma situação muito difícil eu me desespero literalmente eu me desespero e tipo eu só sei chorar porque eu fico me perguntando meu Deus por que que tá acontecendo isso por que que a gente tá nessa situação como foi que a gente chegou nessa situação então assim eu não aprendi ainda a lidar sabe com essa situação mas eu tô trabalhando nisso tô trabalhando nisso e uma coisa muito importante gente é que todas as vezes que eu aparecia no canal e falava assim ai gente as coisas tá assim 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 muita gente muita gente falava Beatriz coloca seu pix aqui pra gente poder te ajudar ai coloca aqui seu pix pra gente poder te enviar um mimo ai coloca seu pix aqui pra não sei o que coloca seu endereço pra gente enviar isso e gente de um ano de canal eu nunca tinha aceitado sabe eu nunca tinha aceitado nenhum tipo de dinheiro primeiro que eu no início do canal sempre pensei que eu não seria igual a todos né a todas as pessoas que tem canal no youtube porque tem muitas pessoas que se aproveita né porque existe muitas pessoas boas no mundo e existe pessoas né que tem segundas intenções e começa a pedir dinheiro pro pessoal e tipo talvez esteja passando por uma situação difícil já melhorou mas continua pedindo e tipo se torna aquele vício então eu não queria ser igual a essas pessoas né nada contra quem faz isso mas tipo eu no meu caráter eu não gosto disso de ficar dando uma lei de vítima de coitadinha que sempre precisa da ajuda das pessoas eu nunca gente nunca fui desse jeito e também nunca nunca gostei de ganhar as coisas porque porque quando a pessoa te dá alguma coisa lá na frente talvez ela queira jogar na sua cara e então eu nunca quis ganhar nada de ninguém tanto é que lá no Piauí nossa gente direto sempre se vocês forem lá nos vídeos antigos lá do Piauí o tanto de pessoas que tem lá falando pra me deixar o pix deixar o pix deixar o pix deixar o pix que o pessoal queria me ajudar a arrumar minha casa a rebocar minha casa a pintar minha casa a fazer não sei o que na minha casa querer me mandar presente queria e eu sempre dava uma desculpa ou as vezes eu falava não obrigada pode deixar ou eu falava não a gente vai dar um jeito não precisa então assim eu nunca fui de aceitar porque eu sou muito cismada com isso porque eu já levei na cara né que esse negócio das pessoas te dar as coisas e depois querer dizer que deu e também desse negócio de ficar dando uma de vítima pra ficar ganhando as coisas fácil das pessoas então eu nunca gente quis isso no meu canal e também eu nunca quis fazer divulgação no meu canal se vocês entrar assistir todos os meus vídeos aqui do youtube vocês vão ver que eu nunca fiz uma divulgação no meu canal de nada olha o que que é nada gente um ano de canal eu nunca fiz uma divulgação no meu canal por quê? porque eu não vou divulgar uma coisa que eu não gosto por exemplo ah ai gente não tem nem nada aqui perto de mim minha aliança por exemplo né a pessoa fala pra mim que quer me pagar pra eu poder divulgar a aliança e aí é uma aliança de um real que na hora que você botar a mão na água ela vai perder a cor aí eu falo olha gente tá vendo essa aliança aqui essa aliança aqui é muito boa ela é dezoito quilate olha ela é bem baratinha gente mas ela não muda a cor ela não faz não sei o que faz não sei o que faz uma propaganda toda e falo pra vocês vão lá gente no perfil de fulano vão lá e compre e diga que foi recomendação minha e você compra e o trem não presta aí vão dizer o que ah foi a Beatriz que indicou e tipo eu nunca quis levar isso pro canal nunca quis gente gente o tanto o tanto de mensagens que eu recebo de pessoas que querem que eu divulgo os seus canais e não que seja errado talvez eu possa até fazer um dia uma divulgação de um canal mas vai ser uma coisa que eu gosto também que quando eu falar bem aqui gente olha que esse negócio é muito bom é assim é assim é assim vão lá diga que foi por mim é porque realmente vai valer a pena então assim eu gente eu não sou desse jeito sabe eu não sou levada pelo surf do momento eu não sou gente tipo eu prezo né pelo meu caráter e tipo eu sou uma mulher eu sou mãe eu sou esposa eu sou cristã eu digo que sou cristã que acredito num Deus que fez os céus e a terra e eu vou ficar mentindo eu vou ficar aqui enganando vocês jamais gente jamais vocês vão me pegar nisso de um dia eu vim aqui falar uma coisa pra vocês e no outro dia falar outra coisa totalmente diferente e vocês me pegarem na mentira nunca gente nunca vocês vão me ver desse jeito porque eu prezo pela minha vida e pela minha alma então assim gente já recebi várias propostas de desse negócio de joguinho online já recebi muitas é o Kelvin que olha também os meus e-mails e o Kelvin já viu várias propostas que eles mandam pra gente já mandaram pra mim várias propostas de ganhar semanalmente de ganhar um valor semanalmente mas não sei quantas porcentagens mas não sei quantas de quem perder mas não sei o que eu já recebi muitas e não é pra me gabar não gente tá bom mas eu nunca aceitei nunca aceitei e não aceito porque eu sei que isso é mentira isso não ganha dinheiro isso toma o dinheiro das pessoas que trabalham um mês pra receber e tipo acha que vão ganhar alguma coisa e não ganha e pra vocês entender que eu ia ganhar tipo um salário fixo deles mais uma porcentagem do dinheiro de quem perdesse eu que quero um dinheiro desse eu não quero não gente nunca na minha vida eu quero um dinheiro desse porque é tipo aquele ditado o que vem fácil vai fácil então gente eu sempre quis eu sempre quis fazer as coisas assim bem certinha sabe no meu canal sempre tentei ser muito sincera sempre tentei assim de alguma forma agregar na vida de vocês deixar algum exemplo na vida de vocês mesmo que eu seja jovem desse jeito só tenho 24 anos ainda não vivi muito mas o pouco que eu já vivi eu tento compartilhar com vocês as minhas dificuldades eu compartilho com vocês e as minhas felicidades eu também compartilho com vocês porque é muito fácil eu vim aqui só mostrar a vida boa ou eu tá tentando viver uma vida boa embaixo de muita coisa então assim as pessoas muitas das vezes não gostam disso não gostam da verdade sabe tipo quando eu venho aqui falar a verdade parece que as pessoas não gostam as pessoas gostam mesmo de ser assim sabe passadas pra trás de alguma forma gente é desse jeito as pessoas gostam de ser passadas pra trás de serem enganadas porque assim elas dão mais valor elas gostam mais elas dão mais engajamento pra aquilo dali e pra quem fala a verdade tenta abrir os olhos tenta levar alguma coisa de legal não gosta tipo só vai lá e critica vai lá e critica então gente eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tô aprendendo muita coisa eu tô aprendendo muita coisa gente e eu vou continuar com isso vou continuar com o youtube vou continuar mostrando pra vocês a minha rotina a minha vida porque foi eu que escolhi isso e é o que eu gosto de fazer e bom gente muita gente fala pra mim que o youtube não tá me fazendo bem não tá me fazendo bem não tá fazendo bem pra minha saúde mental e talvez vocês até estejam certos né eu tenho que concordar com isso talvez vocês estejam certos mesmo não tá me fazendo bem mas sabe o que não me faz bem são os comentários das pessoas que só assistem o vídeo pra poder comentar alguma coisa maldosa tipo o que eu tô bem aqui conversando com vocês vai ter uma pessoa que vai interpretar tudo de um outro jeito e vai deixar um comentário maldoso aqui embaixo é é desse jeito tipo as pessoas vão dizer que eu tô com ignorância que eu tô com arrogância eu tenho que ser mais humilde porque eu tô conversando com vocês e tentando explicar pra vocês um pouco da minha situação de como que eu tô lidando com tudo isso né e que pra mim também não é fácil e tipo gente tá tudo bem tá tudo bem é eu só posso aparecer aqui quando eu estiver bem se eu puder só aparecer aqui quando eu estiver bem me dizem que aí vocês falam Beatriz faz o seguinte é só só aparece aqui no canal quando você estiver bem quando você não estiver não apareça porque eu não quero saber se você tá mal só aparece quando estiver bem deixa aqui embaixo gente pra eu poder saber mas tipo tem outras pessoas que não que se que se importa com a minha vida sabe tem outras pessoas que tipo se preocupa com a minha saúde mental se preocupa com com tudo com a minha família com os meus filhos se preocupa com tudo e tem pessoa gente tipo eu lembro que quando eu falei que eu não tava conseguindo gravar os vídeos porque eu não tava tendo assim sabe ideias nem nada tipo as pessoas falaram pra mim fazer qualquer coisa e colocar no canal que eu podia sei lá só conversar que tipo as pessoas queriam então assim tem pessoas que são muito importantes aqui no canal sabe que eu queria levar assim pra minha vida toda sabe e pessoas que tipo são muito importantes que me acompanharam desde o início e que torcem pela minha vida pela minha família pelo meu sucesso por tudo sabe e tem vontade de ver a gente bem e tipo gente eu não tenho assim muita ganância sabe pela vida tipo eu não sou uma pessoa gananciosa eu tenho vontade né eu tenho sonhos eu tenho um sonho de ter uma casa de poder ter um transporte esse é o meu sonho mas tipo se Deus não quiser tudo bem eu continuo trabalhando Deus vai me dando saúde vai dando saúde porque a gente vai trabalhando paga nosso aluguel paga nossa água nossa luz faz as compras e a gente vive um dia de cada vez porque gente a nossa vida é assim né a gente tem que aproveitar o hoje porque hoje a gente acordou vivo hoje você tá me escutando e hoje a gente tem a oportunidade de fazer tudo novo na nossa vida né então a gente escolhe o que a gente quer fazer na nossa vida e tipo é tão triste sabe porque esses dias pra trás eu falei num vídeo eu falei num vídeo assim né que eu queria alcançar um sonho né e o sonho que eu queria era de poder ter a minha casa própria e gente meu Deus do céu as pessoas falaram tanta coisa que tipo a gente nunca ia conseguir do jeito que a gente é preguiçosa a gente nunca ia conseguir realizar esse sonho e nossa gente é tão difícil trabalhar com YouTube tipo eu queria que essas pessoas que falam né que tipo a gente nunca vai conseguir nada porque a gente não faz nada que a gente é preguiçoso tipo eu queria que acontecesse igual naqueles filmes sabe tipo você troca de vida com a pessoa e aí tipo até ela ver que não é daquele jeito que ela pensava não destroca a vida e eu queria sabe tipo que as pessoas vivessem isso porque as pessoas acham que o YouTube é muito mais fácil mas eu sei que a minha vida e a vida da minha família tá nas mãos de Deus e Deus nunca nunca desampara aqueles que confiam nele nunca e tipo graças graças a Deus eu tô me sentindo assim muito confiante de que Deus tem o controle das nossas vidas sabe e que não precisam me preocupar eu só preciso continuar e deixar todas as minhas preocupações na mão de Deus porque Deus não dorme ele não é pego de surpresa ele não é pego desprevenido e nada pra Deus é surpresa porque ele tem o controle de tudo né então se eu tô aqui hoje é porque Deus quis que eu tivesse aqui se você tá aí hoje é porque Deus quis que você tivesse aí e a gente só tem a ganhar quando confia em Deus e assim hoje as coisas né tá difícil pra todo mundo 2024 já começou muito difícil pra todo mundo mas Deus é fiel né Deus é fiel e Deus é justo e Deus abençoa né a todos aqueles que confiam nele e eu falo uma coisa pra vocês gente que esse final de semana foi uma experiência assim difícil mas no final deu tudo certo e eu vou contar um pouquinho pra vocês do que que aconteceu esse final de semana e bom gente o que que aconteceu eu coloquei né pra quem me segue no Instagram eu coloquei um anúncio lá no Instagram de que eu estava doando o Caleb e muita gente falou pra mim não doar o Caleb né doar outro mas não o Caleb que o Caleb era meu e tudo né foi muito importante pra mim e tipo gente pra mim não foi uma decisão fácil né tipo depois que eu apareci aqui depois que eu apareci aqui dizendo que ele estava doente que eu precisava levar ela no veterinário e tudo é eu falei pra vocês né que o 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 cachorro depois do Caleb ele falou pra mim olha Beatriz ter dois cachorro é mais complicado porque dois cachorro come muito cachorro não precisa só de ração e eu tava num momento muito frágil e tipo eu achava que aquilo dali ia preencher o meu vazio ia preencher a minha necessidade e eu queria porque queria ter um cachorro e o Kelvin me vendo naquela situação que eu tava cedeu e permitiu a gente ter a Lili depois disso surgiu uma oportunidade de eu ter um outro cachorro que era irmão da Lili né e meu primo tava dando porque todos os irmãos da Lili que nasceram meu primo vendeu e somente a Lili ele me deu porque ele disse que ia me dar como um presente de boas vindas né em Goiânia e aí acabou que meu primo teve que dar os filhotes né era acho que era cinco filhotes mais ou menos ele deu e ficou mais um e aí eu vi a oportunidade de ter mais um e peguei o match e aí assim assim que já trouxe os cachorros né o o o Caleb ficou doente depois foi a Lili depois foi o match eu quero sempre falar da 3 3 cachorro é muito da 3 3 cachorro não dá e eu não vou dar conta eu vou dar conta eu vou trabalhar eu vou conseguir cuidar deles e tipo gente não não foi assim de querer provocar o Caleb mas na minha cabeça dava certo e acabou que não deu certo né tipo a gente chegou numa situação financeira bem difícil a gente tinha mal pra gente e a gente comprou mesmo o dos cachorros assim mesmo assim porque tinha que comprar e a Lili ficou doente e aí eu fiquei desesperada por quê? porque a Lili vai ficar cega e eu não vou poder fazer nada né e fiquei desesperada chorei demais e o que eu falou eu te falei eu te falei que três cachorros é difícil o cachorro não precisa só de comida agora como que vai cuidar do olho da Lili e gente a Lili pra mim é muito importante sabe porque tipo eu acho que é porque ela é fêmea sabe aí tipo todas as vezes que eu tava triste que eu vinha aqui pra fora ela vinha pro meu lado sabe ficava ali junto comigo me chamando minha atenção sabe querendo carinho então tipo é gostava demais gente da Lili e aí eu pensei né eu falei assim eu vou precisar doar os cachorros porque eu não vou conseguir cuidar deles eu preciso colocar isso na minha cabeça que eu não dou conta de cuidar de três cachorros e comecei a colocar isso na minha cabeça sabe pensando eu preciso vou ter que escolher só um cachorro pra mim ficar porque três não dá e tentando me convencer na razão sabe e não pela emoção e aí eu falei porque eu falei é você tá certo você tá certo e eu vou resolver essa situação e eu não vou não vou deixar a minha emoção falar mais alto do que eu então eu vou botar o Caleb na adoção porque o Caleb vai ser um cachorro muito grande gente muito grande o Caleb só tem quatro meses e era o cachorro maior daqui de casa e aí vou botar o Caleb na adoção porque o Caleb vai ser muito grande e se um dia pedir a casa que tipo ninguém vai aceitar um cachorrão gigante né porque os pais do Caleb são cachorros de raça muito grande e aí eu falei vou ter que abrir mão eu tenho que abrir mão pelo meu bem e pelo bem deles porque eu não quero ver meus cachorros passando fome ou então mais um adoecer e acabar que dois morrem então eu tentei agir pela razão eu coloquei lá que estava doando o Caleb e coloquei também na OLX isso foi de tarde quando foi de noite uma pessoa mandou mensagem pra mim perguntando se o Caleb ainda estava pra adoção e eu disse que sim e ela perguntou tudo perguntou se ele estava saudável se ele já tinha tomado alguma vacina se já tinha ficado doente tudo né e conversei com essa mulher e tipo ela falou eu quero eu vou querer ele e gente na hora que ela falou isso pra mim eu fiquei tipo assim meu Deus não acredito que eu fiz gente eu entrei em desespero eu chorei tanto isso foi na foi na quinta noite e eu chorei 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 e o que eu escutou ele foi lá no quarto e perguntou o que estava acontecendo e eu desesperada gente chorando desesperada e eu falei assim apareceu uma pessoa pra querer o Caleb aí ele falou assim uai você não tá feliz não eu falei não não tô feliz porque eu achei gente que tipo não ia ter ninguém sabe ninguém ia querer e eu já tinha combinado tudo com a mulher pra levar já na sexta-feira pra ela e eu olhava pra ele e eu pensava assim você não pode confiar em mim porque eu eu vou te dar eu vou te dar pra outra pessoa e gente toda hora que eu via ele eu chorava muito chorava muito chorava muito gente eu chorei tanto que eu fiquei colinchado quando foi no outro dia de manhã na sexta-feira eu acordei já chorando né porque eu tinha marcado com ela pra editar de levar o Caleb e eu chorei 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 o que eu falei assim Beatriz deixa o Caleb deixa o Caleb e e doa então só o Matt aí eu falei pra ele não não mas a gente só vai ficar com o cachorro a gente só vai ficar com o cachorro ele pois então deixa o Caleb e a Lili e doa o Matt e aí eu falei pois tá bom tá bom e aí me acalmei sabe me acalmei fiquei assim mais tranquila porque eu não ia precisar mais doar o Caleb só ia doar o Matt e aí e aí uma vizinha minha aqui uma vez veio aqui em casa e aí ela viu os cachorros e ela perguntou se eu não queria dar um e eu falei não não quero dar não porque eu amo demais esses cachorros e aí eu peguei mandei mensagem pra ela no WhatsApp e perguntei pra ela se ela queria o cachorro ainda e ela falou quero eu falei ah pois então tá bom e aí a gente combinou tudo e aí ela veio aqui em casa e já levou o Matt na mesma da hora gente e aí eu fiquei assim meu Deus já não tem mais o Matt só ficou o Caleb e a Lili e eu bem tranquila sabe bem tranquila tudo bem o Caleb tá aqui a Lili tá aqui são os mais importantes pra mim e aí gente quando foi passando eu tive uma consulta eu fui pra essa consulta quando eu cheguei em casa falei porque eu falei que eu decidi uma coisa eu vou doar o Caleb é o melhor pra ele e é o melhor pra gente então eu não vou deixar eu agir pela emoção de novo eu vou doar ele eu já conversei com a mulher tá tudo certo então eu vou doar e tipo eu falei bem sabe bem dura mesmo na minha palavra o que o que falou assim tem certeza se você quiser não precisa mais a gente dá conta de cuidar desses dois cachorros vai ser um pouquinho mais difícil mas a gente consegue eu falei não eu vou doar o Caleb e aí mandei mensagem pra mulher disse pra ela que eu já tava indo lá levar ele e coloquei ele aqui né o Kelby botou um pano assim pelo Caleb e eu peguei uma caixa eu pedi um Uber e fui levar o Caleb e tipo bem sabe eu tava super bem aí no meio do caminho o Caleb com medo do carro sabe e ficava encostando assim a cabeça em mim e eu comecei a chorar dentro do carro dentro do carro eu já comecei a chorar e eu pensava eu não acredito como que eu sou um ser humano tão ruim desse jeito que tipo peguei o cachorro um filhotinho cuidei dele até aqui e agora eu não tenho condição de cuidar dele e eu preciso dar sabe eu comecei a pensar tanta coisa ruim né que eu era a pior pessoa do mundo por estar fazendo aquilo dali com ele sabe e tipo ele tão inocente sabe sem saber pra onde que ele tava indo e levei ele e quando a gente chegou né lá no lugar quando a gente chegou lá no lugar que era pra deixar ele na hora que eu desci do carro com ele no braço a mulher já tava lá esperando e aí ela já veio toda com o braço aberto sabe pra pegar ele e ele foi sabe e com aquela cara assim de que não tava entendendo o que que tava acontecendo aí ela falou assim pra mim como que é o nome dele e no que eu fui falar já já não falei mais nada gente eu só chorei 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 e a mulher pedindo pra mim me acalmar e ela se acalma se acalma não chora não pode ter certeza que eu vou cuidar bem dele aí eu falei o nome dele é Caleb e aí ela lá chamando ele todo alegre sabe e aí eu tentando sabe falar com ela e tipo eu não falava nada gente eu só chorava e eu falei pra ela falei assim olha ele ele é muito agitado ele é muito imperativo ele gosta muito de brincar e ele já tem de 4 pra 5 meses e ele ainda não tomou ele né não tinha tomado nenhuma vacina aí ela falou assim ah pois então eu vou providenciar já a vacina pra ele tomar aí eu falei que eu só tinha dado o vemífago né que ele tava ótimo de saúde e conversando com ela chorando e olhando pra ele gente imagina a cena aí ela falou assim não pode ficar tranquila que eu vou cuidar bem dele eu vou cuidar bem dele eu amo o cachorro e ela disse que já tinha uma cachorrinha lá né uma cachorra assim grande maior que o Caleb ela disse que já tinha uma cachorra lá que ela adotou também e ela essa cachorra dela tinha sido muito maltratada né pelos donos antigos tanto é que ela tinha muitos hematomas pelo corpo pela orelha aí ela disse que queria arrumar um amigo né pra essa cachorra pra ver assim se ela animava mais sabe se ela brincasse se ela fazia assim muita coisa porque ela ela tinha muito medo aí eu falei pra ela eu falei pois o Caleb vai ser perfeito pra isso pode ter certeza aí tipo ela perguntou né porque que a gente tava doando eu falei que a gente tava com dificuldade financeira né aí ela falou que entendia e tudo aí ela falou que amava muito os animais que ela tinha perdido uma cachorrinha há pouco tempo com câncer e ela fez de tudo pela cachorra mas infelizmente ela morreu e assim eu vi que realmente ia ser uma pessoa que ia cuidar do Caleb sabe e ela falou pra mim né falou eu moro naquela casa bem ali se por um acaso um dia você vir por aqui você pode vir aqui visitar ele salva lá meu número que eu te mando foto dele eu mando vídeo pode ficar tranquila que aqui vai ser uma mãezona pra ele e assim eu fiquei feliz sabe eu fiquei muito feliz e triste né porque nunca mais né e ali na hora ela disse que já precisava ir embora e eu só dei um beijo na cabeça dele dei um beijo na cabeça dele e falei pra ele né falei minha mãe te ama e ela foi embora com ele no braço é assim mesmo como perder um filho sabe só que ele já passou por isso sabe o quanto é difícil mas eu pensei nele sabe eu pensei nele porque eu vi eu vi que essa é uma pessoa que que ia cuidar dele de verdade é uma pessoa que tem amor sabe pelos animais também e que vai cuidar muito bem dele e eu chorei demais gente eu comecei a chorar no meio da rua e eu tava na avenida todo mundo que passava na rua tava me olhando todo mundo que passava me olhava porque gente eu tava em desespero chorando chorando e vendo ela descendo a rua com ele no braço e chorando chorando e quando ela sumiu aí que eu chorei mais e eu peguei um motouber e vim pra casa e eu esperando o motouber liguei pro Kelvin o Kelvin pedindo pra mim me acalmar porque eu tava desesperada gente desesperada porque eu não acreditava que eu tinha feito aquilo e o Kelvin pedindo é a Trice acalma se acalma para com isso se acalma eu consegui me acalmar e vim pra casa mas quando eu cheguei em casa também eu desabei gente eu desabei desabei mesmo assim não acreditava que eu tinha feito isso e na mesma da hora né a mulher mandou a foto do Caleb eu vou deixar bem aqui do lado gente ela mandou uma foto dele aí ela falou assim olha aqui o jeito que ele tá e assim eu fiquei muito feliz gente muito feliz porque eu vi assim eu vi eu vi de verdade assim gente que ela vai cuidar bem dele e tipo gente por mais que apareça muita gente pra dizer que eu sou a pior pessoa do mundo por ter feito isso ou tipo apareça pessoas que vão dizer ah eu te avisei ah todo mundo te avisou e você não quis escutar mas tipo gente eu não sei porque eu sou assim sabe eu sou desse jeito tipo quando eu boto uma coisa na minha cabeça tipo pra mim dá tudo certo sabe até eu quebrar a cara e ver que não dá certo mesmo mas graças a Deus ele tá com uma boa pessoa e o Matt também tá com uma boa pessoa bem aqui duas casas depois da minha né então chorei muito também quando eu fui lá ver o Matt fui lá na casa dela pra ver ele ele todo feliz queria vir embora mas eu e eu chorei muito e ela falou não toda vez que você quiser vir aqui ver ele pode vir então assim é duas casas depois na minha eu posso lá ver ele o Caleb eu tenho o contato da mulher salvo no meu celular ela sempre manda foto dele pra mim e o que que aconteceu gente isso foi na sexta feira quando foi no sábado né de noite eu mandei mensagem pra ela pra que adotou o Caleb e perguntei pra ela como que o Caleb tava se ele tinha gostado da cachorrinha dela se eles estavam se dando bem como que o Caleb tava né aí ela disse né que a dela como ela foi muito traumatizada né ela era um pouco assim mais retraída né e o Caleb é muito agitado aí ela disse que ela ia se acostumar com o tempo né mas que ele tava bem aí na casa dela mora só ela e o filho dela e o filho dela tem 12 anos aí só mora eles dois aí o Caleb tinha gostado muito do filho dela e ela pegou e mandou a foto pra mim ver ele né disse que ele tava bem tava gostando tava se acostumando já com a casa e assim eu fui ficando mais tranquila sabe porque eu fiquei com aquele peso né no coração fui ficando mais tranquila também vi o Matt aqui tava tudo bem tipo os donos do Matt gostaram muito dele né o Matt é o único cachorrinho lá então assim toda atenção é pra ele lá também tem criança então assim sabe tipo cada um ficou num lugar bom e quando foi no sábado de noite né a mulher a mulher que adotou o Caleb me mandou uma mensagem e aí eu tipo achei que tinha acontecido alguma coisa né tinha dois áudios dela e uma foto eu falei meu Deus será que que aconteceu quando eu fui ver gente quando eu fui ver o que que era era a foto dela da mulher que adotou o Caleb junto com a minha tia aí ela mandou o áudio falando assim olha que coincidência que eu acabei de descobrir que você é sobrinha da minha melhor amiga que a gente já é amiga há seis anos aí eu fiquei assim meu Deus aí ela falou não ontem eu fui lá pra casa da sua tia e eu tava contando pra ela que eu conseguia adotar mais um cachorro e conversa vai conversa vem aí eu falei pra ela olha aqui a foto aqui da da menina que eu adotei o cachorro aí quando mostrou pra minha tia aí minha tia falou assim uai é minha sobrinha aí ela falou assim meu Deus olha que coincidência aí ela falou assim agora pronto o Calé praticamente continua da família você pode me visitar quando você quiser agora a gente sempre pode conversar e gente eu me lembro dela tipo depois que ela falou isso que eu vi a foto dela com a minha tia eu já vi ela várias vezes na casa da minha tia várias vezes toda a gente que tem na casa da minha tia ela tava final de ano ela passa o final de ano lá com a minha tia tipo ela é tipo da família mesmo sabe mas quando eu vi ela eu não me lembrei e tipo ela falou nossa mas que coincidência e tipo aí eu falei não é coincidência eu falei pra ela eu falei Deus é bom Deus é bom sabe tipo o Calé não foi pra uma pessoa desconhecida ele foi pra uma pessoa que faz parte da nossa família também e que ele sempre vai estar na nossa família e assim agora eu tenho certeza de que ele vai ser muito bem cuidado porque ela gosta muito de animais assim como eu mais do que eu ela gosta e tipo gente não é coincidência não é coincidência Deus gente tudo isso é Deus porque eu falei pro Kelvin eu falei assim Kelvin só Deus só Deus sabe o que eu senti no meu coração por ter feito isso com ele só Deus sabe tipo muitas pessoas podem dizer o que for que é mentira que gente só Deus sabe o que eu senti eu me arrependi tanto eu coloquei tanta culpa em mim eu me cobrei por tanta coisa sabe eu pensei tanta coisa mas Deus tava cuidando de tudo de tudo gente então o Caleb praticamente ainda continua na nossa família ela disse pra mim que eu posso ir lá qualquer dia que eu quiser posso mandar mensagem todos os dias pra pedir foto vídeo e ele tá com uma pessoa muito boa pra cuidar dele o Matt tá com uma pessoa muito boa com uma família muito boa pra cuidar dele e a gente ficou somente com a Lili e num próximo vídeo né eu vou contar pra vocês como que tá a Lili como que tá o olho dela a gente conseguiu arrecadar né um dinheiro que deu pra poder consultar que deu pra comprar o remédio e ela já tá tomando os remédios então num próximo vídeo eu conto tudo pra vocês mas foi isso gente que eu passei no meu final de semana eu passei refletindo sobre muita coisa sabe a gente aqui em casa parece que parece que morreu gente sabe tipo acabou aquela bagunça sabe aquele corre corre que tinha aqui o dia todo acabou ficou só um vazio sabe tipo ninguém ainda se acostumou com isso e eu disse porque eu quero me mudar daqui não tem pra que morar aqui mais não tem pra que ter um quintal desse desse tamanho aqui igual aqui tá chovendo todos os dias eu acho que uns quatro dias que os meninos não brincam aqui mais aqui fora porque o quintal aqui tá ensopado e como tem só a lili agora eu comprei um shampoo pra ela pra negocio de carrapato coceira e já dei banho nela e agora ela só fica dentro de casa junto com a gente dei um tapetinho pra ela eu coloco ali do lado ali na sala ela deita no tapetinho dela ela só vem aqui fora pra fazer xixi pra fazer suas necessidades botei a vasilhinha dela lá dentro de comer a água então tipo ninguém fica mais aqui fora então eu falei porque eu fiquei num tempo pra que mais a gente morar numa casa desse tamanho aqui e hoje hoje eu tô me sentindo bem melhor tipo eu choro gente não é de tristeza é de lembrar né de lembrar o que eu passei mas o Caleb tá bem graças a Deus lá ele tem uma nova amiguinha pra ele brincar o Matt tá bem a Lili tá melhorando graças a Deus e eu tô me recuperando né já tô tirando toda a culpa né que eu sinto e saber que eu fiz o melhor fiz o melhor por eles né fiz o melhor que eu podia fazer por eles foi doar eles pra pessoas que vão cuidar e vão amar muito eles e é isso gente espero que vocês não tenham se cansado né de mim e muito obrigada pelo carinho de vocês deixa aqui o seu comentário aqui embaixo sobre o que você tá achando de tudo isso né tipo se você também sofre né com algum tipo de doença que tipo de alguma forma mudou quem você é como que você lida com isso como que as pessoas ao seu redor tão lidando e obrigada gente obrigada por me entenderem obrigada por estar do meu lado do lado da nossa família né e pessoas mal sempre vão existir né a gente só precisa fazer a diferença então muito obrigada pelo carinho de vocês um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau